Jogava a bola Eu já vi gente enchendo o camisinho dos outros Na falta de um balão Peraí, chega Vai lá meu filho, vai melhor assim Tem que fazer bolagem Aí Aí em conclusão Minha mãe, objetivo de vida O que ela disse, meu filho Levantem esse balão bem levantado E eu soltei o balão E comecei Ela disse, batia e batia e eu pulava e pulava E o balão, correio dentro da sala E eu, olha só Eu fui chutando, chutando Quebrei uma penteadeira antiga Mas não sabe, não tem direção na vida Não sabe o que faz Eu li cabeçadura E eu só fiquei com a cabeçadura O resto está amolecendo A cabeça Aí a mamãe com o braço meio que Ela falou, vou te ensinar, guri, o que é o objetivo de vida E eu falei, sabe onde que é Ela fez assim, olha só Esse é do meu, menos competente do mundo Se eu sei aonde eu vou O meu objetivo de vida Eu elevo a família A escola Os meus sonhos Lá pra cima É só eu tocar na direção certa Mas se eu não tenho direção E não vejo pra onde estou indo Aí eu posso ficar queimando O meu filho, batendo E o meu balão da vida vai cair Obrigado Nosso